Ó Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Desterro, protetora dos que estão em exílio e aflição, olhai com ternura para os que clamam por vosso auxílio. Vós, que conheceis a dor da separação e da incerteza, intercedei por nós junto a vosso Filho Jesus, para que possamos encontrar refúgio e consolo em vossa proteção. Ó Mãe Amorosa, que guiastes a Sagrada Família em sua jornada para o Egito em busca de segurança, amparai-nos em nossos momentos de dificuldade e nos conduzi pelo caminho da paz e da esperança. Nossa Senhora do Desterro, escutai nossas preces e derramai vossas bênçãos sobre todos os que estão em necessidade. Protegei-nos sob vosso manto materno e guiai-nos com vossa luz divina, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade na presença de vosso Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.